No SAP Business One, a administração de número de lote inclui o monitoramento de grupos de itens com características e números exclusivos, combinados em um único lote, como por exemplo, produtos farmacêuticos. Para informar que um item é administrado por lote, basta acessar o seu cadastro e na aba Geral, selecionar a opção Lotes no campo Administrar Item Por. Se no campo Método de Administração estiver selecionada a opção Em Todas as Transações, sempre que inserir uma entrada deste item no estoque, o SAP irá requisitar quais são os respectivos lotes que estão sendo inseridos no sistema. E quando for feita uma saída deste produto, será necessário selecionar de qual lote já inserido no sistema que o produto está sendo retirado. Se a opção selecionada for apenas na liberação, o SAP não exige que informe os lotes ao dar a entrada do produto. Porém, quando der a saída do mesmo, esta informação é obrigatória. O SAP mantém toda a rastreadibilidade de cada item movimentado no sistema. Acessando o estoque, administração de itens, lotes, administração do lote, temos acesso aos detalhes dos lotes já cadastrados, como a quantidade total inserida, status, data de vencimento, de fabricação e de admissão do item no sistema, entre outras informações. Clicando na seta amarela, podemos atualizar estes dados se necessário. E clicando em quantidades, conseguimos ver quantos itens deste lote temos em cada depósito da empresa. Para auxiliar o controle da data de vencimento dos lotes, podemos criar um alerta no SAP, em administração, administração de alertas. Neste caso, criei um alerta que nos mostra todos os lotes que irão vencer em 30 dias, e o configurei para ele rodar todo dia às 8 da manhã. Porém, podemos definir diversas frequências. Desta forma, todos os dias às 8, o SAP irá exibir na minha tela a caixa de mensagens do sistema, com o alerta mostrando as informações que eu pedi. Neste caso, é o código do item, o número do lote, a data de vencimento e o local que o lote se encontra no estoque. Apenas daqueles que irão vencer dentro de 30 dias. Apenas daqueles que irão vencer dentro de 30 dias.